Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Austin Luiz, repórter do podcast Notícias do Momento. Notícia triste, perdemos mais um talentoso cantor. Morreu ontem à noite devido a complicações da Covid-19, o cantor Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Ele tinha 68 anos e estava internado na UTI do Hospital Copa Dor, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde fazia tratamento para se recuperar de complicações da Covid. A assessoria do Roupa Nova informou que o artista já não estava mais infectado com o coronavírus. Porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram. Paulinho foi diagnosticado com o coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea. Ele havia feito o transplante em setembro para tratar o nifoma e respondeu bem ao tratamento. No entanto, em novembro, ele precisou ser novamente internado, desta vez com Covid. E aí, infelizmente, não resistiu. Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs do cantor Paulinho. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Até breve.